Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! E o programa Manhã Viva de hoje vai falar sobre como enfrentar os problemas na família, como a gente falou ontem. Como você tem enfrentado os seus problemas no casamento com a educação de filhos. Na última pesquisa do IBGE, apontou que um em cada três casamentos terminam em divórcio. Mas vamos lá, tem várias formas de se ver essa estatística. Significa que a maioria ainda acredita nesta união. Neste programa de hoje, nós vamos estar com um casal que fundou o projeto Famílias em Pé há 10 anos. Eles vão de casa em casa conhecer de perto os problemas na família. E para eles, o que está acontecendo? Nós vamos ouvir também os casais que foram beneficiados por esse projeto e decidiram permanecer nesta união. Então, o Manhã Viva já começou. O Rafael já está aqui e eu soube que o pessoal já participou do novo quadro da gente. O novo quadro é você no Manhã Viva, né Rafa? É verdade. Então, ainda está tempo de você participar conosco, enviando a foto da sua família, o seu testemunho. Eu vou estar acompanhando aqui também pelo arroba Manhã Viva. As pessoas já estão enviando as suas fotos, Renata. A gente vai mostrar aqui no decorrer do programa, principalmente porque o tema de hoje é muito importante. Pegando um ganchinho também no tema de hoje, sobre família, eu queria refletir aqui os exercícios espirituais do Papa. Então, o Papa Francisco, junto com a Cúria Romana, nesse tempo de quaresma, eles passam por esse retiro espiritual. E aí, graças a Deus, o Papa também vai partilhando conosco, afim também de aumentar a nossa fé nesse tempo oportuno. Então, diz hoje assim o tema, né? Cultivemos saudáveis utopias, não as cinzas do mundo, ou seja, as decepções do mundo. E diz assim, o Abade alerta, o Abade que está pregando esse encontro para o Papa, que nós não devemos reavivar as cinzas que estão dentro de nós causadas pelas decepções. De que forma? Com alegria, com essa participação numa profunda vida de oração. Então, tudo isso também, Renata, serve de combustível para na vida familiar a gente não ficar preso às cinzas, ou seja, às decepções. E assim, em unidade com seu esposo, com a sua família, através da oração, reavivar esse fogo do Espírito Santo, para que assim, então, o amor transborde cada vez mais. Não podemos desistir. Amor que não desiste é o tema de hoje do programa Manhã Viva. Famílias em Pé está aqui. Vamos conhecer um pouco mais deste projeto? E eu já estou aqui com o casal Jimmy e Benê. Bom dia, irmãos. É muito bom estar com vocês aqui. Já no café, vocês viram que o café está bom, né? É caprichone, né, Renata? E a produção sempre fala, gente, é para comer mesmo. Vocês são de casa, mas é para comer mesmo. Obrigada. Bom dia, Renata. Obrigada pelo café. Obrigada a toda a produção por esse carinho, né? Porque toda a gente vê a manifestação do carinho de Deus. Que bom estarmos aqui nessa manhã, não é? Para poder partilharmos um pouquinho, né, sobre a família. A família que hoje é tão cara, tão preciosa, ao coração de Deus. Então, obrigada pelo convite. Então, como você já me apresentou, meu nome é Benedita, sou missionária, aqui na comunidade Canção Nova, graças a Deus, há 21 anos. Ai, que bom, gente. 21 anos. Morei com a Benê quando eu era solteira, né? E amo demais, de paixão, essa mulher que está aqui. É recíproco o amor, viu? É recíproco. E a gente chamou um BT, mas daqui a pouquinho, né, a gente vai ver uma matéria que vai mostrar como nasceu esse projeto, porque é um projeto muito bonito. E hoje, como eu já mostrei a estatística aqui, vocês vão de casa em casa, vocês estão ali dentro, vocês conhecem de perto, né, os casais, né? E vocês vão falar como que funciona esse projeto, mas eu já queria começar falando assim. O que que está acontecendo? O que que está pegando nas famílias que está dificultando, né? Tem várias formas de a gente interpretar uma pesquisa, né, Rafa? A gente que é jornalista, a mídia secular fala assim, e põe lá na manchete, um em cada três casamentos termina em divórcio. Mas vamos lá, vamos interpretar. Significa que de três, dois ainda continuam. Sem dúvida, a maioria, né? A maioria. Então, nós que somos mídia católica, a gente faz uma outra manchete. Exato, uma outra leitura desse fato. Dois em cada três. Permanecem firmes. Não é? Porém, a gente não pode desprezar e não deixar de tocar na ferida, como diz o Papa, né? É verdade. O que que está acontecendo com aquele um que desiste no meio do caminho? Pode começar, Jimmy. Muito obrigada pelo seu sim. Bom dia, Renata. Bom dia, Rafael. Bom dia a você, que está aqui conosco, né, neste café da manhã aqui, para a gente poder, em família, trazer um pouco dessa realidade, né? Veja bem, essa realidade com a família, das pessoas estarem, esses que acabam se fazendo parte dessa estatística, que estão se divorciando, a gente vê que a sociedade em si, ela vem já de um declínio. Renata, Rafa, né, você que está nos acompanhando, que talvez faz parte dessa estatística. Se você observar, né, eu tenho 41 anos de vida. Vou fazer 42. E eu me recordo muito bem, na década de 80, né? Nossa, já fala assim, né? Meu Deus do céu. Na década de 80... Está ficando velho. Meu Deus, quem diria, né? Para todos nós. Na década de 80, eu me recordo, né? Ali nos jornais, na sociedade, como a sociedade vivia. Ali havia ainda valores dentro da sociedade. Na própria mídia, ainda se mostrava os valores essenciais para se manter uma família, né? Ainda se mostrava essa dimensão. Havia um respeito, havia um amor. Havia ainda nas pessoas... Compromisso. Com comprometimento, né? Com a família, com o esposo. Você ainda via nos seus avós aquela transmissão de valores para os seus próprios pais, né? Eu lembro, eu me recordo disso. Os valores que eram impressos na gente, agora, nesse tempo, têm decaído. Então, ou seja, a gente percebe uma sociedade em declínio. E aí, tem culpa, sim, a tecnologia, infelizmente. Porque ela vem para ajudar, mas, ao mesmo tempo, ela está sendo mal usada. Porque ela está globalizando aquilo que muitos... Muitos não, desculpa. Que alguns querem desfazer a família. Porque a gente tem que entender o seguinte, Renata. A questão da família, da forma como ela está hoje, é algo que não é apenas algo que está acontecendo na sociedade como um problema natural. Não. Existem hoje pessoas que trabalham em prol da destruição da família. Então, é uma ferida que a gente está tocando, em que a gente tem que abrir os olhos como cristãos, como católicos, como pessoas que estamos na igreja, que desejamos viver dentro da sociedade como uma família tradicional, como se chama hoje, né? A gente percebe que existem hoje pessoas que estão combatendo contra a família. Então, você vê que a desagregação da família hoje se passa também pelo aquilo que a mídia, pelo aquilo que a sociedade está pregando, está doutrinando, está trazendo vários tipos de ideologia. Como eu te disse, na década de 80, a gente viu que a família que buscava viver a fidelidade. Só que aí, a sociedade começou a dizer, não, temos que quebrar esses tabus. Por que que você, Renata, tem que ficar com o Marcos Paulo até que a morte separe? Começaram a lançar isso no meio da mídia, no meio da sociedade. E aí, é interessante você falar, e aí nasce, quando você falou da década de 80, o projeto Famílias em Pé. E agora sim, o VT está pronto, vamos lá conhecer. Olá, povo de Deus, você é meu irmão e irmã, que está assistindo agora o programa Manhã Viva. Sou eu, o time Fiora Monte, sou membro da comunidade da São Paulo, estou aqui com este povo maravilhoso aqui do Famílias em Pé. Nós acabamos esse momento de formação, que nós estamos aqui para nos abastecer da graça de Deus. E estou aqui para lhe fazer um convite, todo especial. Vem conhecer o projeto Famílias em Pé. Venha conhecer. Vale a pena fazer aquilo que o Papa Francisco tem feito, deixar pelo seu pontificado. Famílias em Pé. Igreja em Saída. Somos uma igreja em Saída. Uma igreja que não para nas estruturas, mas que vá de encontro a muitas famílias que hoje necessitam de serem alcançadas pela misericórdia de Deus. É por isso que o Senhor, nosso Deus, suscitou esse lindo projeto de evangelização que se chama Famílias em Pé. Deus quer levantar a sua família. Deus não quer que a sua família venha a cair em ruído. Você que quer conhecer esse projeto, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, familiasempé.com.br Ou também pela nossa página do Facebook, que é Famílias em Pé. Você vai conhecer todo o nosso trabalho que nós fazemos e visitamos as famílias. Graças a Deus, hoje nós estamos em 15 cidades espalhadas pelo Brasil. Venha fazer parte deste lindo projeto de evangelização, porque nós estamos levando para as famílias este lindo lema. Joelhos no chão, Famílias em Pé. Joelhos no chão, Famílias em Pé. Joelhos no chão, Famílias em Pé. Viva Família! Viva Família! Viva Família! Viva Família! Joelhos no chão, com peso na mão. Com peso na mão. Joelhos no chão, Família em Pé. Com peso na mão. Joelhos no chão. É assim que acontece o encontro e foi daí que vocês começaram a perceber e podem falar desse jeito que você estava falando, né? O que está acontecendo nas famílias? É, veja, né? Graças a Deus, o Famílias em Pele começou no ano de 2008, né? Então, uma das coisas que aí também a gente já vê como designo de Deus diante de uma sociedade que está em declínio, né? Porque já tenho que dizer que eu já sou fruto, infelizmente, dessa experiência do divórcio. Eu estou dentro dessa estatística, a minha família, né? O meu pai e a minha mãe hoje não são mais casados, são separados. E aí a gente estava dizendo a respeito daquilo que a sociedade hoje caminha, as escolhas que ela tem feito. Mas eu tenho que me apoiar naquilo que eu tenho escutado muito. E uma das pessoas que eu escuto muito é a pessoa do professor Felipe Aquino. Então, ele vai dizer assim, nos livros dele, ele vai dizer uma coisa muito importante, que hoje a sociedade, a partir das escolhas que ela tem feito, justamente porque ela tem banido Deus dentro da família. Uma vez que a família faz a opção de banir do Deus, ou seja, uma família que vai se paganizando, que vai dando brecha para as coisas do mundo, fazendo as escolhas para o mundo, ela começa a sofrer as consequências das escolhas dela. É como ontem eu estava pregando, num grupo de oração lá em Guarantiguetá, e eu dizia para as pessoas, olha, eu e você precisamos nos colocar na bênção de Deus. Eu preciso fazer essa escolha, porque não adianta eu até pedir Deus, derrama bênçãos, derrama graças na minha vida, na minha família. Mas se eu não colocar na bênção dele, ou seja, se eu não fizer a escolha por Deus, não adianta nada. Porque do que adianta, a gente passou aqui o carnaval, do que adianta as pessoas, e as pessoas têm sua família, têm a família, vão para o mundo, vão para o carnaval, vão lá aproveitar, curtir, viver tudo, e volta para a família, e aí de repente vão para a igreja, de repente vão na mista de quarta-feira de cinza, e a pessoa não muda de vida. Benê, para as mulheres, quando o Jimmy fala das brechas, qual é o papel da mulher hoje? Porque hoje existe feminismo, né? Hoje se prega muito fortemente a independência da mulher, o papel da mulher, né? Como se instigasse uma competição mulher e homem. Mas qual o papel da mulher para se fechar essas brechas que o Jimmy falou? Exatamente, ainda nessa linha, como você disse, muito bem colocada, a questão do feminismo, né? Ela é muito forte, surgiu de uma maneira muito forte, porque a mulher, ela precisa ser livre, né? Que ela precisa ter também os seus direitos, né? Entre aspas. E isso foi destruindo a família. Então, o Jimmy partilhou aqui que ele é fruto, né? Ele veio dessa experiência, infelizmente, dessa experiência de pai separado, né? Mas eu, por outro lado, eu tenho uma família super estruturada. Meu pai e minha mãe, inclusive, estavam aqui, né? Nesse final de semana, um beijo para a mãe, um beijão para o pai, que sempre vem, inclusive, né? Mora aqui pertinho de nós, em Pindamonhangaba. Temos sete irmãos, eu sou a caçula de sete irmãos. E meus pais vivem juntos, mas fizeram, estão quase 60 anos de casado. Então, a gente vê ali, então, olhando para a família hoje, para a minha família como esse modelo para a minha vida, né? Eu percebo assim, o que é preciso colocar na família? Quanto mulher agora falando, respondendo a sua pergunta. Eu vejo a minha mãe. A minha mãe que está ali como dona de casa. A minha mãe que está ali cuidando dos filhos. A minha mãe que não se mede esforço, que se doa o tempo todo para cuidar da família, para cuidar do esposo, para doar pela família. Então, a minha mãe é a minha referência. E, infelizmente, falando de referência, qual o maior problema? Porque se perdeu a referência. Os papéis foram invertidos. Então, a questão do feminismo aí. A mulher foi deixando. Eu preciso sair de casa para trabalhar, porque eu quero também ter os meus direitos. Os meninos são perigosos também, né? São muito perigosos. O machismo também, o papel do homem também é perigoso. Exato. O excesso, né? Exato. A gente precisa ter essa visão do equilíbrio, né? A família, ela funciona bem quando existe o equilíbrio de todas as partes, né? Então, é importante a gente ter essa atenção, justamente como a Benê estava falando, o Jimmy, de trazer a oração para dentro de casa. Então, você que deseja, vamos dizer assim, viver uma Páscoa dentro da sua casa, é importante deixar que Deus entre, né? Porque é justamente através da oração que tem como um dos frutos, né? Para que a oração ocorra, é preciso ter unidade, é preciso ter conformidade, é preciso ter, inclusive, intenções, né? O que você deseja ofertar, colocar ali nas mãos de Deus. Então, isso gera uma unidade. Através disso, buscar um engajamento na igreja, buscar um auxílio. Então, se você hoje está vivendo uma crise matrimonial, não desista da sua família. A sua família é o bem maior. Os seus filhos são os seus bens, que não tem preço. Então, busque a ajuda, mas a ajuda correta, né? Inclusive, você está falando exatamente, Rafael, dessa mudança, né? Porque houve a época que a mulher era reprimida, não é? Depois teve o tempo que a mulher, os extremos, não é? A mulher era reprimida, totalmente reprimida, por causa do machismo. Depois houve o extremo de que a mulher queria a sua liberdade, e também caiu em outro extremo. Então, esse é um grande perigo, né? Como você trazia, dos extremos, dos extremos. E Deus nunca quis isso, né? Não, exatamente. Então, o que precisa hoje? A mulher assumir o seu papel de mulher dentro da sua casa. E hoje a sociedade sofre também, porque o homem deixou de ser o homem da casa. De assumir o seu papel dentro da família. A firmeza. Por que diz a palavra de Deus? O homem é a cabeça. A mulher é o coração. Nós, quantas vezes nós ouvimos isso. O homem é a cabeça. A cabeça é que dirige a casa. Por outro passo, a mulher, ela começou a ser a cabeça da casa. Então, começou também a desestruturar a família. Então, nós percebemos isso. É muito forte dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. O que a gente está falando aqui causa, assim, né? Porque a sociedade está falando muita coisa exatamente contrária, né? Mas nós não podemos ter medo de falar aquilo que acreditamos e aquilo que a nossa fé diz, né? E para você que não vai conseguir acompanhar o programa todo, o programa passa rápido. Eu tenho certeza que os conteúdos aqui, a gente vai ficar assim, ai, meu Deus, já acabou. Mas eu não posso deixar de passar para você esse livro E Deus Quis Ter Uma Família. É outra família também que eu sou super fã, né? Estou esperando o momento para trazê-los aqui no Manhã Viva. E Deus Quis Ter Uma Família. Uma família linda. Diácono, Nelson Corrêa, Márcia Corrêa. Eles têm um programa sobre a família e você pode adquirir esse livro E Deus Quis Ter Uma Família agora, né? Ligando no 3186-2600. E presentei. Você que quer promover a família, como o Jimmy falou, né? Deus colocou no coração deles. Eles trabalham para isso e são missionários também. Cada um tem o seu setor aqui, viu? O Jimmy falou que chegou de madrugada de uma missão pregando, promovendo a família. Então, Jimmy, esse trabalho árduo promovendo a família não é moleza, né? Eu lembro que tem uma carta da Lúcia e hoje a gente também não... A gente tem estatística, né? A gente tem uma coisa concreta, mas não dá para negar o mundo espiritual. Porque a Canção Nova também fala muito disso. Nós somos uma TV católica, né? Que trazemos, oferecemos essa espiritualidade para você. Existe um mundo espiritual. E a carta da Lúcia, né? Da irmã Lúcia. Ela falava que quem promove a família, né? Será combatido. Será combatido. Você sente esse combate quando você saiba pregar para a família? Fala aí. É... Graças a Deus que... A gente sente sim. Graças a Deus. Porque a gente percebe que está incomodando. O diabo não fica feliz. Mas olha, gente. Na boa, você que está aqui me acompanhando pela TV Canção Nova. Eu não tenho dúvida que o mais importante aqui é a vida espiritual. O mais importante. Embora nós trazemos várias estatísticas, realidades... O diagnóstico da família, né? A gente está trazendo aqui, na verdade, esse diagnóstico. Mas, vamos pegar esse diagnóstico, vamos fazer o quê? Quando você está enfermo, o que você faz? Você vai no médico, não é? O médico, ele te faz uma avaliação, pede os exames e dá o diagnóstico. Você está com essa doença. A partir dessa doença, o que você precisa fazer? Não é? É isso que o Dimi vai partilhar agora. Então... Essa realidade, essa dimensão hoje, a gente percebe que a família hoje está enferma espiritualmente. As pessoas hoje, elas buscam o subterfúgio no mundo porque elas abandonaram a Deus. Quando a pessoa hoje quer se divorciar, está em ponto de divorciar, quando a pessoa hoje vive o adultério, quando a pessoa hoje busca a sua satisfação no alcoolismo, nas drogas, nas amizades, que às vezes ela foge de casa porque ela diz, eu não suporto estar dentro de casa. Eu prefiro estar com os meus amigos, né? Quando os filhos hoje não conseguem ficar dentro de casa porque a casa, é o que a gente escuta isso. Quando a gente atende, os filhos falam, eu não suporto morar dentro de casa porque é minha casa, Dimi. É um inferno dentro do meu lar. Os filhos. É preferível estar na rua com os meus amigos porque eles me entendem e tal. Ou até mesmo ficar na rua do que eu ficar dentro de casa porque eu só vejo briga, agressões e às vezes são coisas terríveis, né? Violência mesmo, violência a ponto de... Até a ponto de ter ali uma tragédia dentro do lar. Então, tudo isso por quê? Não culpando as pessoas porque não é isso que a igreja faz. É justamente esse declínio da sociedade que foi abandonando a Deus. A família, ela precisa de Deus. A gente tem que começar, gente, do princípio. Com todo respeito, né? A pessoa que presta o serviço na área da psicologia, da parte psiquiátrica. Mas isso ainda não resolve. Por quê? Porque está ali, a alma está gritando, pedindo, preencha aquilo que está me matando, aquilo que está faltando. Porque é ilusão, né, Dimi, a gente achar que o homem vai se casar com alguém perfeito. Exato. E que a mulher vai se casar com alguém perfeito. Perfeição a gente encontra em Deus. Aí vem o complemento, aí vem a vida de oração. A gente vai buscar a perfeição. E graças a Deus que é assim. Porque se fosse perfeito, a gente já se bastava, né? Já pronto. Inclusive, Rafael, o lema do nosso casamento, desculpa a mão interromper, é exatamente isso. Amar não é querer alguém construído, mas construir alguém querido. Ou seja, amar é sempre uma decisão. E o que a gente quer falar, inclusive a gente vai começar a ver fotos de pessoas que fazem parte do grupo. E eu tenho certeza que essas pessoas foram tocadas por Deus. Porque tem um pilar do Famílias em Pé, que começa pela oração. E esses casais, com certeza, foram tocados. Enquanto a gente vai conversando, vão aparecer esses casais. Isso. Foram tocados pela graça de Deus. Mas o que a gente quer passar nesta manhã é não desista. Não desista. Se você está assistindo agora o Manhã Viva, se você estava pensando em se separar, se você estava assim, você pode ter todas as razões do mundo. Se a gente pudesse até mesmo atender, vocês que atendem, o Rafa, eu, com o meu esposo, ele com a esposa dele, a gente atende e fala assim, não, realmente você tem razão, humana. Porém, em Deus, a gente quer convidar você a não desistir. Essas famílias que estão aparecendo, elas foram tocadas pela graça de Deus e não desistiram do amor. Então, o Manhã Viva quer chegar até a sua casa e dizer, calma, tem jeito, né, Jimmy? É isso mesmo. Então, graças a Deus, né, a gente tem levado isso. Vocês estão vendo essas imagens, essas fotos. São de famílias que nós fomos visitando, espalhadas aí pelas cidades do nosso Brasil. Graças a Deus, onde existem famílias em pé, nós temos feito essas visitas, né, em todo o Brasil, em 15 cidades do país. E essas famílias têm sido alcançadas por aquilo que nós temos procurado pregar e levar esse valor, que é o quê? Ser combatente no amor e na oração. É justamente o que eu estava dizendo, essas pessoas que estão, que foram sendo visitadas, elas hoje desistem da família porque elas, dentro delas, o amor acabou, de fato. As pessoas perguntam, o amor pode acabar? Pode. Pode. Por quê? Porque se a gente não voltar na fonte, que é Deus, que nos dá esse amor, essa força para amar, para lutar, para não desistir, para perdoar, Deus nos dá a graça. E Deus pode fazer voltar esse amor, não pode? Claro. Deus não só pode, Deus faz isso. E uma vez, eu ouvi o padre Paulo Ricardo dizendo assim, o amor acabou. Sim, o amor ia acabar mesmo, o seu amor, mas em Deus ele pode ser restaurado, não pode? A partir de tantas nuances deste amor, onde existe, que é o perdão, né, eu digo assim, uma das chaves principais que há a separação e divórcio, se chama falta de perdão. Tá ali, gente, comece por isso. Comece se reconciliando. Comece uma vida de reconciliação. Quebra o orgulho. Você pode observar e escutar todos os atendimentos, a maioria, se não a maioria, dos atendimentos que nós fazemos hoje. O problema está por causa do orgulho, das feridas, das machucaduras, do egoísmo. E aí fica acumulando. Vai acumulando tudo isso. Vai guardando, vai guardando, as pessoas vão se magoando, as pessoas vão se ferindo. Aí elas vão, o casamento vai ruindo. Agora, é interessante também falar, desculpa, Rafa, daqui a pouco. A gente, como uma comunidade católica, as pessoas às vezes vêm, né, tão bonitinho. Olha, a Brené viu bonitinho aqui junto com o Dinho, olha, gente. Combinando. Combinando. Aí vem a foto do Rafa com a Lília, aí vem eu com a capa do livro, eu e o Marcos. E acha assim, lá em casa, fala, nossa, eles não passam a dificuldade que a gente passa em casa. É isso que eu ia falar. E aí fala assim, nossa, eles estão tão distantes da minha realidade aqui. Não é isso. Não é isso. Renata, nós temos os combates. É fácil ou é difícil? É muito difícil. Não é fácil. Nós temos também as nossas lutas na família. Nós temos as nossas lutas entre nós. Nós temos as nossas diferenças. Gente, olha, no dia a dia, como é difícil amar essa pessoa aqui. Quantas vezes eu falo assim, meu Deus, me dá graça, só o Senhor pra me dar a graça de amar e perdoar. De verdade. E eu, quando, eu sou a cruz dele, ele é a minha cruz. Mas a cruz que santifica. É fácil. A cruz que leva pro céu, né. A gente dá uns gritos, né. Você não dá também lá. Você não dá nem nada. Gente, olha, o que eu toquei nisso? Pra você em casa ver que a gente é de carne e osso. Osso, exato. Né, o Rafael é de carne e osso com a Lilian. Eu sou de carne e osso com o Marcos. Benê é de carne e osso com o Jimmy. O que a gente tá dizendo é que é difícil, é. Mas em Deus, tudo é possível. Na oração, né. A gente não pode deixar, é uma coisa muito séria isso que a gente tá conversando aqui, porque, olha, é aquela frase simples, quem fala muito isso é o Diácono Nelsinho, né. Todo mundo nasce de uma família, ninguém nasce de ovo. Ninguém nasce de ovo. De chocadeira, né. De chocadeira, exato. Isso. A gente não pode deixar que a família seja algo que a gente só vai ver em museu, que a gente só vai ver, entre aspas, em solo. Nos livros, né. Exato. Nos livros. Fábulas, né. Fábulas de histórias que deram certo. Não. A gente precisa lutar. É aquilo que Adão falou quando recebeu Eva, né. A minha ajuda necessária. Então, é ajuda. Mas tem horas também que é uma pedra que às vezes a gente tropeça. É, eu só falo, olha, a gente continua esse papo, que eu sabia. A gente tem que voltar a falar disso. Tem que voltar a falar disso. E é o amor imperfeito, como o Rafael falou, e a gente vai voltar. Não, eu tenho certeza que você não vai sair daí. Até liga pra aquela vizinha e fala assim, Nossa, tá vendo? Tá vendo que você vai conseguir mais força pra conseguir e não desistir desse amor. Tá certo? Eu vou dar um recadinho antes de chegar ao intervalo, que é a nossa Água Canção Nova. A nossa Água Canção Nova, ela já está distribuindo por toda a região sudeste e tem condições especiais para hotel, para pousadas. Então, ligue para nós no 3186-2100 e saiba quais são as condições especiais para você adquirir a Água Canção Nova. E também, é claro, quando você vem aqui fazer algum dos nossos encontros, você vai poder ter acesso e leva também. Aproveita e leva um número bom aí para distribuir na sua paróquia e onde você está. Serve de lembrança, né? É, pois é. A água de lembrança. Exatamente. Não sai daí. Espera por nós, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É bem rapidinho. Manhã Viva de volta. Hoje falando sobre como enfrentar os problemas na família. Dois em cada três casamentos ainda duram. Porém, tem muita gente enfrentando dificuldade e desistindo pelo caminho. O programa de hoje tem a missão de levar para você esperança, calma, tem jeito. Nós estamos com um casal queridíssimo do projeto Famílias em Pé, que já tem dez anos aí de caminhada. Eu estou aqui ao lado da padroeira do projeto, Nossa Senhora do Apocalipse. E nós vamos ver agora um testemunho de um casal que foi tocado por esse projeto e decidiu não desistir. Nós estamos aqui com o projeto Famílias em Pé na cidade de Piquete. Viemos aqui hoje para rezarmos na casa da Marilda, na Vila Cristiana. A Marilda que é a nossa companheira de missão. Hoje a gente está aqui para agradecer por intercessão da Nossa Senhora do Apocalipse, que Nossa Senhora intercedeu muito pela vida do meu neto. Meu neto estava em coma, entubado em setembro, passou por uma cirurgia, tudo complicou. Mas por intercessão da Nossa Senhora, hoje ele está curado, hoje ele está bem. Graças a Deus. Que bom que ela não desistiu, porque muitas vezes as dificuldades vêm da doença, vêm da situação financeira. E se colocar aos pés de Nossa Senhora, de Jesus, ele dá força. Porque muitas vezes a dificuldade vem dessas coisas. Vem a doença, entra o desespero e aí a pessoa desiste. Justamente, hoje as famílias, elas não têm muitas vezes estrutura, volta a dizer o declínio da sociedade, elas não têm estrutura muitas vezes de enfrentar o problema, o sofrimento. E aí já faço adentro da importância, quando eu quis dizer a respeito da pessoa, do profissional, do psicólogo e do psiquiatra, eles têm um papel fundamental, têm e vêm atender uma necessidade dos tempos, justamente desse declínio da sociedade, porque são consequências daquilo que a sociedade foi fazendo escolhas e que hoje precisam muito da ajuda desses profissionais. Porque eles complementam aquilo que hoje a humanidade está sofrendo com as doenças psíquicas e emocionais. Então veja, às vezes as pessoas, elas não têm condições de passar por sofrimentos, como essa mãe, essa avó, ela estava desesperada interiormente, porque o neto dela estava em coma. Então quando a pessoa, você imagina uma pessoa que não tem ali como a base sólida de uma fé em confiar em Deus, e se ela perde essa criança? Como muitos pais, né, caem na depressão, quando perde alguém, um parente, né, até esses dias... Filho, né, um pai que perde um filho. Até esses dias eu estava assistindo um filme, eu já deixo de indicação pra você, o filme que se chama Beleza Oculta, que fala justamente de um pai que perdeu a filha, né, a filha de seis anos por causa de um câncer, e que a vida dele parou. Ele não conseguia perdoar a Deus, colocando ainda a culpa em Deus, e a vida dele parou, parou tudo, porque as pessoas não têm estrutura até para passar pelo sofrimento. Então hoje as famílias, elas sofrem, gente. Veja, eu quero colocar aquela palavra que está em Mateus capítulo 7, onde Jesus conta aquela parábola da casa construída na rocha. Não importa você que vai na igreja ou não, não importa se você é de igreja, acredita ou não, você pode ter certeza, você vai passar por vendavais, por enchentes e por tormentas. Não tem como. Nós vamos passar por tribulações. Agora, aí que está Renato, você que está aí talvez desesperado com a sua família, quando a gente coloca a nossa casa na rocha, em Jesus Cristo, você pode ter certeza, por mais que a sua família esteja passando por tribulação, por mais que a sua família esteja passando talvez por um divórcio, uma situação com seus filhos, num relacionamento, se você colocar Deus e buscar aquilo que Deus nos pede, que é a via do amor e da oração, você vai perceber que a sua casa, ela vai ser reconstruída. Por isso que são dois, não é mesmo, Jimmy? São dois. Por isso que são dois. Então, quando um estremece, o outro vem e ajuda. Quando a mulher estremece, o marido vai lá e ajuda. Exatamente. Então, é importante ter essa unidade, porque a gente também está falando aqui, é claro, existem diversas realidades que hoje a sociedade enfrenta, a questão de feminicídio. Então, é importante a gente tocar, não são regras básicas, gente, mas olha, um casamento de sucesso é fruto de uma amizade de sucesso. Então, você que deseja se casar, é importante ter atenção de onde você está buscando o seu futuro esposo. Exato. Você vai buscar na internet, existem casamentos de sucesso ali, mas a porcentagem é mínima. Então, por mais que existe esse mundo virtual, o contato tu a tu, ele é muito importante. Porque é assim que você conhece profundamente a pessoa. É importante conhecer os defeitos, é importante conhecer as qualidades. Quando a pessoa é muito virtuosa, tem que desconfiar um pouco. Isso. Então, tocando nisso, você já tem uma certa base. Agora, com relação aos problemas que a gente vai enfrentando nas famílias, é importante a gente também ter o cuidado de buscar as ajudas necessárias. Tem horas que não dá para carregar o fardo sozinho. E se você ama verdadeiramente a sua família, você precisa buscar as ajudas necessárias. Saber quando entrar... Vocês falaram uma coisa muito importante, que eu tenho atendido vários casamentos, em que as pessoas chegam para conversar conosco, quando o casal já está decidido a separar. Tarde demais, né? Muitas vezes, porque... Não é tarde, Rê, ainda. Mas vai depender do esforço e da abertura do coração do casal. Em querer, realmente ajuda. Agora, é uma coisa importante, porque a gente fala aqui para muita gente, né? E a gente fala para diversas situações, né? Como o Rafael falou, a gente fala para pessoas que estão ainda em fase de escolha. Então, atenção, né? Escolha uma pessoa que seja amiga e vai buscar no lugar certo. Se você vai buscar em boate, né? Pode ser até que tenha, sem preconceito. Você pode encontrar uma pessoa maravilhosa lá. Mas vamos lá. Faça, escolha a pessoa. Gaste tempo. A gente está falando para pessoas que passaram pela via dolorosa da separação. Só Deus sabe e conhece o seu coração. Nós não estamos aqui, de forma nenhuma, julgando você. Nós sabemos também que a própria igreja entende que alguns casos, sim, são indicados, né? Mas cabe a nós que promovemos a família dizer que também sabemos que quase todos os casos têm jeito, sim. Então, nós sabemos também que o prejuízo de uma separação, muitas pessoas depois se arrependem, né? E que se tivesse tido um acompanhamento no tempo certo, sim, tinha como se reverter. Como diz a minha sábia mãe, né? Nunca o problema do casal é de uma pessoa... A culpa é de uma pessoa só. Então, se os dois ali vão se ajustando desde o início, tem jeito. Mas, porém, toda via, nós abraçamos também aquelas pessoas de segunda união. Nós abraçamos aquelas pessoas que estão hoje vivendo esse processo porque Deus é misericórdia. Mas nós estamos também nos dirigindo a aquelas pessoas hoje que estão com dor, mas que lá no fundo ainda querem porque no fundo ninguém quer passar por isso. E nós estamos querendo dizer pra você busque ajuda, tem jeito porque é nosso papel dizer pra você o tempo todo. Então, com relação a esse negócio, meu amor, a respeito do casal do segundo união, é uma das feridas que hoje é uma realidade muito grande dentro da igreja. Justamente o Papa Francisco, quando houve o sínodo das famílias, reunindo com o bispo do mundo inteiro, em 2017 e 2018, eles se debruçaram dentro dessa realidade do casal do segundo união. Porque até o professor Felipe Aquino ele traz uma estatística que é avassaladora, gente. Ele vai dizer que 80% dos casamentos que se casam hoje na igreja não são válidos. 80%. Por que isso, Jimmy? Porque hoje as pessoas elas não casam com consciência daquilo que é o matrimônio. Então, por isso que a igreja está se debruçando com relação ao casal do segundo união. Por isso que tem a pastoral do casal do segundo união pra poder ajudar esses casais a primeiro encontrar de fato com Deus para estabilizar o relacionamento e ela dar passo naquilo que é a parte burocrática para que ela possa dar andamento ao processo de nulidade do seu casador. Agora a gente deixa esse assunto para depois, né? Porque é uma coisa muito profunda, né? Essas estatísticas também tem vários tipos de estatísticas que a gente depois pode ter porque é algo muito profundo, né? A gente pode deixar isso para um segundo momento. Mas eu só quis dizer que nós abraçamos com misericórdia todas as pessoas em diversas situações. Mas não desista, né? Continue firme e não desista deste amor. E a pessoa pode se perguntar Renata, como que eu não vou desistir? Qual é a fonte? Onde eu vou buscar a fonte para que eu aguente firme dentro da minha casa você que é casado para que você supere a dificuldade com seu esposo para que você supere a dificuldade com seus filhos porque é isso que nós vemos como nós partilhamos aqui realidades de casais que estão querendo se separar mães que estão com os filhos nas drogas casais que já se separaram mas que precisam ter uma experiência com Deus então como que a pessoa vai conseguir superar é em Deus não ter outra resposta é em Jesus que ela vai buscar essa fonte para ela superar essas lutas e essas dificuldades tem participação Rafa? tem eu quero mandar um abraço aqui para Thaís Carvalho ela inclusive faz parte também do movimento Famílias em Pé lá de Campos dos Goitacazes obrigado pela sua fidelidade pelo seu empenho aí viu Thaís e também para outras pessoas aqui que estão participando conosco pelo WhatsApp mandando fotos também da sua família logo logo aqui eu vou falar também o nome de algumas pessoas então sou Maria Maria José Felete lá do Espírito Santo então várias pessoas estão mandando fotos das suas famílias que estão aqui participando conosco muito obrigado e é isso mesmo lute pela sua família pelo seu bem maior não desista inclusive a gente está conversando aqui de matrimônio mas a importância também porque um casamento que não anda bem isso acaba refletindo também nas crianças nos filhos então é importante a gente ter esse cuidado de muitas coisas que precisam ser acertadas entre o casal vão acertar lá no quarto procuram um cantinho procurem sair se tem alguém um familiar algum amigo que você possa deixar seus filhos faça um programa uma vez por mês que seja para vocês se curtirem também mas não deixe que isso afete as suas crianças ter filhos também é muito fácil casar é muito fácil educar agora manter educar criança volta e meia a gente fala sobre isso é um desafio mas é um desafio também que tem a sua recompensa muitas vezes a gente vê ali a criança sorrindo a criança que bonitinho mas quando a criança faz birra meu amigo sai de baixo e você está naquele dia que está cansado aí pronto então é nesse momento que a gente precisa porque a oração não é somente só para os momentos bons da vida não minha gente é só para tempestade a oração é para tempestade então onde a gente precisa ter a sabedoria principalmente não deixar a criança com o celular largada na frente da televisão gaste tempo isso é muito importante para que a gente possa formar mulheres com identidade solidificadas homens com identidade solidificada e onde que eles vão buscar isso o homem é em você pai a mulher é em você mãe e é bonito a gente ver que a filhinha ela vai se encantar o primeiro homem que a filha vai se encantar é com o pai e precisa ser assim olha ele ficou todo todo eu estou nessa fase em casa tem três né três meninas três meninas que se encantam com o Dinho olha a cara que ele está então vamos assistir agora a gente está aqui com um casal que fundou o projeto Famílias em Pé e são dez anos de história e nós vamos ver agora os melhores momentos do ano passado desse projeto lindo 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 que promove a família acaso não sabe eu sou da imaculada eu sou da imaculada acaso não sabe eu tenho uma advogada tenho uma advogada só quem já foi órfão só quem já foi órfão sabe o valor do colo do colo de mão só quem já foi órfão sabe o valor do amor do amor de mão estende suas mãos para Nossa Senhora do Apocalipse aplauda Nossa Senhora aplauda para valer viva a Mãe de Deus viva Nossa Senhora do Apocalipse que pisa na cabeça da serpente infernal intercedei a Deus que se dissipem as trevas o nosso caminho amém a família é um lugar de alegria é um lugar onde pais e filhos se encontram crescem juntos se amam enfrentam os problemas juntos não é? então nós temos que nós temos que colocar aí um escudo de proteção contra a família todos nós somos obrigados a isso eu não tenho que cuidar só da minha família não eu tenho que cuidar da família de Deus que Deus instituiu porque quando um navio afunda todo mundo morre afogado porque o inimigo ele está se debatendo e ele está tentando levar a sua família para junto dele eu te pergunto você quer a sua família lá no inferno? ninguém quer todo mundo quer ir para o céu todo mundo quer a glória porque nós fomos criados para a glória de Deus porque somos filhos amados de Deus vem Espírito Santo vem Senhor Ele é a graça que nós precisamos sem a graça dEle sem o Espírito Santo ninguém é forte ninguém é santo ah, mas com Ele diga assim compadre ah, com Ele sabe quando a gente vive assim ah, com Ele nós faremos prodígios nós veremos sinais nós veremos sinais Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós obrigado Senhor contigo venceremos na nossa família obrigado que legal hein, os melhores momentos do Cairós do ano passado mas tem Cairós em 2019 né Dime é isso mesmo gente olha dia 17 de março este final de semana este final de semana este final de semana domingo nós vamos ter o Cairós Famílias em Pé o terceiro Cairós né graças a Deus o evento e toda a equipe do Famílias em Pé está preparando este encontro para poder melhor atender então neste Cairós né nós vamos estar trabalhando o tema eu e minha casa serviremos ao Senhor teremos a presença do professor Felipe Aquino padre Edmilson Dias eu e minha esposa Benedita Cassiano Meirelles Geice Brito Marcos Paulo e Camila Maia vamos estar ali também trazendo a imagem de Nossa Senhora do Apocalipse aquela que vocês viram no VT está vindo da cidade bandeirante do Santuário São Miguel no Paraná para a gente rezar o terço de Nossa Senhora do Apocalipse em prol da família e veja esse terço Renata a experiência que a gente vive ele é uma oração de combate de luta pela família então a gente tem vivido já a experiência maravilhosa com esse terço então vem estar conosco neste Cairós nós vamos ter um dia inteiro de oração pregação adoração e vamos encerrar às 15 horas com a Santa Miss só um momento nós vamos ter aqui onde nós estamos aqui perto no bosque nós vamos ter atendimento de oração com as famílias ano passado nós atendemos 100 este ano nós queremos atender 150 famílias que vão passar por oração por atendimento e aconselhamento né gente olha vocês não podem perder dá tempo ainda se você mora muito longe dá tempo de você pelo menos participar pela TV mas aqui na região dá tempo sim nós estamos hoje é terça-feira ainda se é esse domingo o próximo ainda então dá pra só esse domingo é esse domingo dia 17 dia 17 não é agora é semana dia 17 então dá tempo de você principalmente o pessoal aqui da região se organizar e vir não deu participe junte aí de repente seu grupo de casal pra você participar tá certo a gente vai mostrar agora a devoção do grupo olha que bonito gente eu sou fã número um o grupo ele nasceu e Deus inspirou uma padroeira Nossa Senhora com esse título Nossa Senhora do Apocalipse e a Benê e o Jimmy e este casal maravilhoso que está aqui por favor seu nome Maria Nídia e você Castil quanto tempo vocês estão no grupo 3 anos 3 anos e fala assim vale a pena participar com certeza mudou muito a nossa vida nós estamos muito felizes em participar desse grupo quanto tempo de casados nós estamos com 10 anos de casados que legal e assim vale a pena levar pra casa esse projeto pra paróquia com certeza há uma necessidade muito grande de ir ao encontro da necessidade que a família vive hoje eu queria que você olhasse pra câmera e que me respondesse assim vale a pena levar pra paróquia ou família sem pé vale tem que levar porque é uma grande necessidade de ir até em socorro a família como o nosso coordenador falou né de estar ali com eles de eles verem que eles não estão sozinhos que a igreja vai e encontra como o Papa Francisco disse eu não quero uma igreja parada né vamos lá uma igreja em saída rapidinho Jimmy a pessoa querendo levar pra sua paróquia rapidinho ela pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail famíliasempé arroba canção nova ponto com repito famíliasempé arroba canção nova ponto com também nós podemos você pode entrar em contato conosco pelo nosso facebook pela nossa página que é famíliasempé ponto oficial arroba famíliasempé ponto oficial aí a rede social passo a passo pra você levar na sua paróquia e seja também um combatente pelas famílias nós vamos mostrar agora e rezar rapidinho a primeira parte do texto para rezar você está com alguma dificuldade a gente sentiu essa inspiração foi um improviso mesmo a nossa diretora disse não vamos fazer a gente quer rezar por todas as famílias agora que estão nos assistindo as famílias que foram tocadas hoje pelo manhã viva especialmente você que está passando por uma dificuldade disse ah eu vou desistir não desista e nós vamos colocar aqui aos pés de nossa senhora isso inclusive Renato como você disse você não está sozinho nossa senhora do apocalipse nessa imagem é uma imagem de nossa senhora combatente ela vem para combater por você ela vem para combater pela sua família esse sentimento que me vinha já pela manhã quando eu rezava pela sua família nossa senhora quer combater o mal o inimigo de Deus que quer destruir porque nós falamos aqui essas realidades todas de sofrimento realmente existe um combate espiritual e por isso nós recorremos a nossa senhora do apocalipse sobre esse título porque ela vem como guerreira para combater e dissipar todo o mal da sua casa e da sua família por isso nós vamos rezar por você pelas famílias e queremos rezar também já por esse cairós que vai acontecer neste domingo já também você traga a sua família para rezarmos junto esse texto e a oração é assim ó Senhor ó Maria vós fostes coroada por Deus como rainha do céu e da terra vós fostes a mulher escolhida desde sempre preservada da culpa original com a finalidade de derrotar as investidas do dragão vos pedimos ó Senhora do apocalipse com seu manto protegei-nos com seus pés pisai a cabeça da serpente infernal e com a sua luz dissipai as trevas do nosso caminho amém amém Nossa Senhora do apocalipse que pisa na cabeça da serpente infernal intercedei a Deus que se dissipem as trevas do nosso caminho amém muito obrigada gente bom cairós que Deus abençoe leve pra sua casa esse projeto muito obrigada a vocês vem cá Rafa vamos falar agora amanhã presta atenção amanhã não tem programa nós teremos especial de campanha fique ligadinho na nossa programação quinta-feira quinta-feira de adoração isso significa que o Manhã Viva volta na sexta-feira falando sabe sobre o que bichinhos de estimação você tem eu tenho o meu e tem como participar né Rafa tem como participar você envia a sua foto eu no Manhã Viva pelo Instagram vamos lá pelo Instagram arroba Manhã Viva a gente também vai colocar ali no Instagram o número de telefone que você também pode enviar pelo WhatsApp tá bom e olha encerrando também o programa de hoje faça o exercício de você com seu esposo de rezar o terço do perdão nas contas grandes você vai falar assim eu perdoo meu esposo e nas contas pequenas você vai falar assim eu te perdoo eu te perdoo e depois a esposa fala eu te perdoo meu esposo e nas contas pequenas eu te perdoo eu te perdoo faça o exercício do perdão da humildade lute pelo seu matrimônio lute pelo seu casamento tá bom? é isso mesmo não desista deste amor e nós vamos encerrar o programa de hoje com as pessoas que enviaram já as fotos do nosso novo quadro eu no Manhã Viva você no Manhã Viva até sexta-feira se Deus quiser até é Billatori tá bom é do do Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal